TÍTULO DESTE EPISÓDIO TÍTULO DESTE EPISÓDIO O HOMEM QUE MORDEU O CÃO O MAIS ORIGINAL VÍDEO DO SITE PORNHUB Oi? E o MAIS PALERMA VÍDEO DO YOUTUBE Agora vou só ligar aqui o carregador Isto ligou-se Ah, ok A minha solidariedade permanece com o Brasil Não é? Duríssima aquela derrota E eu vejo imensa gente a gozar com o Brasil por esse mundo fora E o que eu digo é Ok, os brasileiros perderam Mas eles têm bom tempo todo o ano E têm, hein? Claro, mulheres jeitosas em biquini Que é coisa que muitas das pessoas que andam a fazer pouco do Brasil não possuem Por isso o Brasil ganha O Brasil ganha sempre Um parênteses Álvaro Covões Para quando Jaque Ferreira no Noza Live Em biquini Conquistar Isto é maravilhoso Isto é... Isto aconteceria house music Não fosse ele ser imigrante Assim é mesa ou música Bom Dito isto Há malta que não cessa de querer chatear o Brasil E temos de admitir que pelo meio dessa embirração Surgem algumas maneiras imaginativas de maçar os nossos irmãos brasileiros E eu acho que eles que são um povo com sentido de humor Têm de admitir que há aqui um certo requinto O que é que se passou? Passou-se que há vídeos da derrota do Brasil A serem carregados para que site de vídeos? Nada mais ou menos do que o famoso Pornhub A popular versão para a luz do YouTube E fica tudo explicado no título do vídeo Young Brazilians getting by entire German soccer team Ou seja, jovens brasileiros a ser Coisas por equipa alemã de futebol inteira O que de facto podia ser o título de um vídeo do Pornhub Aí é que está Quem clica nesse vídeo o que é que vê? Vê os sete golos seguidos É só isto, lá está Nada mais O pessoal do Pornhub anda agora constantemente a apagar cada novo vídeo que é posto com isto E já lançaram um comunicado bem-humorado onde dizem Por favor, parem de enviar vídeos com momentos do jogo Porque a nossa categoria Humilhação Pública já está lotada De novo, a nossa solidariedade para com o Brasil Temos lá alguns ouvintes, como vocês sabem Nós gostamos de vocês Sobretudo porque estão a ouvir isto às 4 da manhã Isso é pá, é incrível Obrigado por fazerem isso Bom, um dos grandes avanços que a internet permitiu Foi o quê? Foi a difusão de Talermis Antes da internet o mundo Estava um bocado fechada a Palermis Cada pessoa era palerma de si para consigo Muitas vezes conhecíamos que existia Palermis Para lá das nossas próprias fronteiras de Palermis E com a internet assiste-se à expansão da Palermis De repente percebemos que há muita e boa Palermis por esse mundo fora Muito devido à Palermis Ela própria das pessoas decidirem filmar as suas Palermis Para que todo mundo as veja O meu vídeo preferido de Palermis nos últimos tempos É o que mostra os efeitos de um tufão no Japão O tufão Neoguri E desde quando é que os efeitos de um tufão são uma coisa divertida? Perguntarão vocês E desde quando é que os efeitos de um tufão são uma coisa divertida? Pois bem, eu refiro-me aos efeitos do tufão num indivíduo em particular Um tipo da ilha de Okinawa Que achou excelente ideia usar a água da tempestade para lavar o cabelo Ah, magnífico Não vale a pena ouvirmos o vídeo porque só se ouve vento Só se ouve Mas o vídeo mostra um tipo munido de shampoo No meio de uma tempestade a tentar lavar a cabeça É um vídeo que não vai a lado nenhum Embora tenha um estranho efeito hipnótico Há qualquer coisa de mágico na mera ideia de que houve um sujeito Que ao ouvir alertas de tufão na televisão e na rádio pensou Bom, deixa-me cá pegar no Vidal Sassoon E ir para o meio de uma tempestade violenta A dada altura, o que é que se passa? Ele desiste Desculpem estar a estragar o final, caros ouvintes Mas estou só a zelar para que quando chegarem ao vosso local de trabalho Não percam um minuto da vossa vida Que não poderão obter de volta A ver um indivíduo cabeludo a tentar levar o cabelo numa tempestade E a chegar à conclusão que é difícil Agora, o título do vídeo no Youtube é muito bom Porque parece o tipo de frase metafórica Que os mestres de artes marciais dizem nos filmes Chama-se Can you shampoo your hair by the wind of the typhoon? Magnífico Olha, vou depositar o vídeo no Facebook Para que vocês possam avaliar a classe disto Que maravilha Eu só tenho pena que não haja mais tufões aqui Eu próprio iria lavar a minha frase Não digas isso Eu só tenho pena que não haja mais tufões aqui É uma coisa maravilhosa O único tufão que nós temos cá É o cão da Raquel Strada Chama-se tufão, não? É isso E tem o Facebook Tem o Facebook, o tufão da Facebook O tufão tem Facebook? Tem Bom O tufão é tão fofinho, pá O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Home's Place Programa de verão com condições únicas em julho e agosto Visita um clube Tão fofinho que é o tufão Do bom O Homem que Mordeu o Cão O Homem que Mordeu o Cão Agora eu vou te dar uma oferta Homem que Mordeu o Cão